Fala galera, Rafa Bin na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal e vambora que sábado tem Mônaco. Eu tô gravando na sexta-feira à noite, às 7 da noite, não sei nem se eu vou conseguir gravar a corrida hoje, mas eu não sei como que vai estar no sábado a corrida, desculpa, a corrida não, mas a qualificação do GP da Rússia e a corrida de domingo, sabe? Não sei se vai ter, se a chuva vai atrapalhar, se vai ser antes, se vai ser depois, mas eu acho que vou soltar esse vídeo meio-dia e devo terminar de gravar amanhã. Pessoal, vamos lá, chegamos aqui nesse desespero, nesse trem do terror, nessa cadeira elétrica que é Mônaco e vamos tentar fazer o nosso melhor. A gente é líder do campeonato, que corrida maravilhosa que a gente fez na Espanha, né? Já tava entalado de tão mal na Espanha já faz tempo, acho que a gente encontrou aí uma válvula de escape pra ficar ruim os próximos da Espanha, mas pelo menos dessa aí a gente desabafou, relaxou, né? Vamos lá, pessoal, a gente tem aqui no departamento de marketing, a gente tem um evento aqui no marketing da equipe. Temos um problema, vamos ver. Pensamos que deveríamos considerar investir mais no marketing dos fins de semana de corrida. Apesar de ser improvável que isso gere grande retorno em termos de lucro, os benefícios secundários para ajudar a aumentar o perfil da equipe durante os eventos de corrida podem ser significativos. É óbvio que eu vou aceitar, né? O que é 50 mil, né, cara? Pô, minha equipe é rica, meu. Sei que essas decisões podem ser desafiadoras, mas acho que você tomou a decisão correta. Mas tá crescendo a nossa parte de marketing, né? Vamos ver aqui o que a gente tem de atividade. A gente tem entrevista ainda hoje. Caraca, não tem muita coisa boa não, hein? Aqui a gente vai perder agora aqui. E a gente tem mais... Ah, manos. Me desculpa, mas se eu colocar mais dois, eu não tenho como segurar o cara. Deixa eu pensar. Se a gente tirar esse aqui... Pera aí, deixa eu tentar tirar isso aqui. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Rafabim cagão. Rafabim cagão mesmo. Sou cagão. Sou cagão mesmo. Vamos só se a gente colocasse... Poxa, mas ia de piloto. A equipe ganha mil. Bom, isso aqui é bom. E agora... Esse aqui de dois. Beleza. E aí vai sobrar... De novo não. Ai, meu Deus do céu. O que eu posso fazer, galera? Será que a gente... Eu não vou colocar. Galera, não tem como colocar mais aqui potência no massa. Vai ficar ridículo, entendeu? Fora que quando eu pegar o Senna, vai ficar impossível. Então acabou. Não tem mais o que ajudar nada. Zero. O cara já tá... Já tá completo. Então não temos o que a gente fazer nada. O cara tá mega power, ultra mega zord. Então, cara, não tem o que fazer, sabe? É isso mesmo. Não tem o que fazer. Eu não vou perder a moral da equipe ali, que a gente não precisa. A gente ganha mil de equipe e vai ser isso aí. Vamos ter dia de fogo, mano. Olha o medo. Olha o medo de encarar o massa. Mas essa é a real mesmo. Eu tô cagado mesmo. Tô com medo mesmo. Vamos aqui na durabilidade. Agora a gente tem 7 milhões. E a gente tem que lembrar quando que a gente vai renovar com ele também. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ixi. Tem tempo ainda. Sem ter poucos dias. Agora vamos no certo, né? Fabricação. 6 milhões. A gente vai tentar completar esse aqui. Não temos nada aqui na parte também. Não custa olhar, né? De graça. Vocês devem estar cansados. Nossa, ainda não chegou essas peças aqui. Imagina quando chegar esse chassi, velho. Imagina quando chegar esse chassi. E vê também, galera, a parte de desgaste de motora. 30, 19, 14, 14, 22, 25. É, realmente, então, os piores é o controle eletrônico, né? A sistema eletrônica aqui. E o MCI, como sempre, né? O destruidor de MCI. Agora vamos avançar. Vamos ver essa entrevista. E ver se a gente não tem mais nada aqui pra receber também. Beleza, beleza. Mais um evento do departamento pessoal. A equipe de pessoal quer ver o que você pensa sobre isso. Há uma proposta na mesa para investir tempo e dinheiro na realização de um programa de sessões individuais com membros da equipe a fim de melhorar a saúde mental em geral. A ideia é de que possa se traduzir em um impulso geral de produtividade. Isso é algo que te interessa? Sim, vamos lá. Obrigado por intervir e ajudar a gente a lidar com isso. Tudo pra equipe. Cara, esse simuladorzinho ali já tá massa, né? Já tá show. Vamos pra entrevista agora. Vamos lá rapidão pra entrevista. Aquelas perguntinhas meia boca, né? Repetitiva pra caramba. Vou tomar minha água enquanto isso. Muito obrigado pelo seu convite ao seu QG. Eu não convidei ninguém. Agora vamos falar do desempenho da sua equipe. É isso aí, cara. Aqui, ó. A entrevista mencionada foi totalmente editada, fora de contexto e não merece ser discutida. Só isso. Em uma entrevista recente, você tocou no assunto da saúde mental nos esportes. E mencionou que estavam começando um programa de saúde mental no QG da equipe. Legal, isso é bacana. O que levou a essa decisão? Eles pegam tudo que a gente mexe ali, né? E já formulam uma pergunta muito bacana isso aí. O que te tomou essa decisão, né? Melhor talento? Quanto mais suporte damos a nossa equipe, melhores resultados? Nos preocupamos com a nossa... O Binho chegou fazendo o maior barulho aqui, ó. Apertando o bichinho aqui. Nos preocupamos com a nossa equipe e queremos investir tanto na saúde mental quanto investindo no bem-estar físico. Recentemente você participou de um episódio do nosso passe do paddock da Fórmula 1 para falar mais detalhadamente sobre a gestão da sua equipe. A reação da audiência foi esmagadoramente positiva. Não querendo forçar nada aqui, mas podemos esperar a sua participação em episódios no futuro? Sim, 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 sim. Segundo uma pesquisa recente, os membros da sua equipe têm a maior satisfação entre os funcionários... Tem uma garrafa de vodka em cada canto, sem beijinha durante o trabalho... Na sua opinião, o que torna a sua equipe a melhor para trabalhar na Fórmula 1? Para um lugar agradável trabalhar e garantir o bem-estar dos funcionários. Pronto, deu de pergunta boa? Conseguimos nos encontrar recentemente na festa de caridade da Fórmula 1. Gostaria de ver mais equipes participando desse tipo. De novo, de novo essa pergunta. Isso aqui já está repetindo. Valeu, valeu, para de fazer perguntas repetitivas, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Então é isso, né? Eu não sei se vai ter intervalo de temporada. Às vezes dá uma intervalinha, às vezes tem mais alguma coisa para fazer. Ou se a gente vai... É isso que a gente vai fazer, a gente vai direto. Então, treino livre. Torcer para que não chove e nos encontramos aí na qualificação. Vamos embora. Parece que estava ruim. Aí piorou. Aí tentaram melhorar. Agora parece que está pior. Pessoal, deixa o like aí, por favor. A gente vai sofrer muito nessa falha. Eu tentei fazer a melhor volta que eu pude no Pratis 3. No Pratis 3 e eu tomei um segundo e pouco, cara. Os caras já estavam fazendo um i8. E eu não consigo. Estava fazendo um 9 alto, cara. Eu não sei se era por causa da potência do motor. Eu não sei. Eu acho que a gente vai passar vergonha aqui, cara. Eu estou indo com um setup confortável para mim, tá? Porque eu quero fazer ponto. Quero conseguir alguma coisa durante a corrida. Deixei um carro extremamente seguro, tá? Ó, podem ver aqui que está bem te usando corola mesmo. Para a corrida. E, cara... Está absurdo. Estão andando muito. Então é isso, pessoal. Vamos para a pista. Vamos ver o que consigo fazer, tá? Não se assustem aí se eu passar vergonha de novo, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos para a volta rápida. Só não quero que me atrapalhe ali. Vamos lá. Deixei um bom espaço. Vamos lá. Vamos lá. Escapou muito da frente. É, pelo fato de uma fatauro estar grudada em mim ainda, é que se não ficou muito mal. E não sei se o motor também já está pipocando. Opa! Não tem uma parede. P7, 192. Quem sabe a gente melhora mais um pouquinho. Pensei que ia ser pior o vexame. Mas o Massa deve estar num 4, num 8 já. O Massa vai para um 7, eu acho. Um 8, 4, mano. Bom, a gente está no ritmo da galera, que é o que importa, tá? O Massa aqui é de outro mundo mesmo. Não tem como eu tentar pneu amarelo, galera. Não tem como. Dois décimos eu estou fora, entendeu? Praticamente. Esquece o Massa. Tem três décimos. Três décimos dividindo os nove pós o Massa. Então é muito apertado para mim, sabe? E a gente tem que tentar ir para frente também, né? Usar o vermelho para gastar no começo, fazer um undercut e continuar. Pensar nisso também. Se eu conseguir, perdão. Se eu conseguir para o Q3, né? Vamos lá, pessoal. Q2. Vamos lá, pessoal. Vamos arriscar, hein? Também. Décimo primeiro, a gente pode ter estratégia. Tá bom, mas vamos fazer um melhor aqui. Décimo primeiro, a gente pode ter estratégia. Nossa, galera. Essas sombrinhas aqui. Já falo. Cara, tinha umas sombras ali bem onde eu olho. Me atrapalhou bastante conseguir passar ainda. Me atrapalhou bastante, galera. Mudou do Q1, do Q2. Vários murinhos ali que eu acelero. A sombra estava diferente. E aí eu não consegui diferenciar onde era a parede e onde era a sombra. Fui meio cagão ali naquele miolinho final. Que legal. Game over escrito ali. Massa pra caramba. E 182, tá? Vamos lá. Vamos tentar melhorar. Quase que a gente roda, tá? Mas a gente consegue melhorar um ou dois décimos aí. Vamos com tudo agora, tá? Agora é décimo parede, tá? Grave isso, tá, galera? Ou é décimo ou é parede. Agora imagina se eu botasse pneu amarelo. Pra quem queria que eu colocasse pneu amarelo, né? Vamos lá, pessoal. Até agora, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Droga! Ah, vai se ferrar, mano. Ah, chega meu coração tava na boca, gente. Vinha pra volta perfeita ali, mano. Ah, que droga. Também, cara. Eu ia querer pegar um cantinho só daquela zebra. Só pegar o lado esquerdo. Mas eu peguei muita zebra. Quase que eu fiz em I aquela curva. Aí o carro pulou. Tentei acelerar pra consertar. Consegui segurar. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Galera, ia dar segundo, galera. Galera, ia dar segundo, galera. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente, esta que promete ser uma corrida fantástica. Ia dar segundo, cara. Ali eu perdi uns 3 décimos. Ah, que pena. Essa doeu. Essa doeu. Essa doeu, galera. Putz grila. Falei, nossa, tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Coração começou a bater. Nessa hora a gente tem que se acalmar, né? Aí eu fiz... Quando eu vi o roxo, eu falei, agora eu vou acelerar aqui. Aqui é tranquilo. Tá em casa. Só passar no cantinho. Na hora que eu fui passar no cantinho, eu passei muito em cima. Foi mal, galera. Foi mal, foi mal. Mas vamos com tudo. A gente tá no ritmo da galera. Massa. Só um raio pra fazer ele perder. Lembrando que temporada passada ele ganhou. Foi a primeira vitória na Rafa Bean Racing. Então, o cara é bom em Mônaco. Então, vamos deixar o brasileiro lá sumir. E vamos tentar buscar esse segundo, esse pódio, né? Pra depois a gente voltar a ter briga, combater o Massa e outras pistas. Mas aqui vai ser impossível segurar ele. Galera, vamos que vamos. Já vou gravar aqui, Mônaco. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Amanhã tem mais. E é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu. Até amanhã. Valeu. Bom final de semana. Bom sábado, né? E amanhã também tem padó aqui, hein? Tá ligado? Valeu, galera. Beijo. Beijo. Tchau.